Por falar na Rebeca Andrade, hoje ela participou de um evento marcante aqui em Paris. Ela doou um colã que ela utilizou na prova do individual geral nas competições aqui em Paris. Ela doou para o Museu do Comitê Olímpico Internacional. Esse colã dela agora vai ficar lá exposto, mas um prêmio que a Rebeca recebe também, essa coroação aqui em Paris. E ela comentou sobre esse feito também durante o evento, a gente acompanha agora. Eu me sinto verdadeiramente ilusoneada por estar fazendo isso e continuar colocando no ambiente da ginástica da minha equipe e o meu também. O mundo todo veio, eu estou muito orgulhosa. Olha, e tem um colã mais bonito que o outro, na minha opinião. Eu ficava realmente, era uma atração à parte os colãs, né? Eu gostava de ver. Foi um esporte maravilhoso nesses Jogos Olímpicos, é impressionante. E ela é muito iluminada, né? Ela é uma pessoa muito especial, ela é muito especial. Super campeã. É, mas ela tem carisma, ela tem algo diferente. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.